Alô, nova arte show Diga, vamos segurar Não esqueça aquela época da escola Que você não tava Pra viver junto na bola E passar no seu caderno E as vezes na pancola E a gente namorava No descoço se lembra Eu estou lembrando se sair De externo Pra fazer com sua mãe Pra cidade Eu vou pra suas santas amadas Cumpre penalidade E você na minha escola Me levanta de saudade E depois vai no mundo Nessa minha trajetória É o meu lar de te encontrar Agora O pior é que agora Você já tem compromisso Tem a minha saúde Eu também Eu também Eu também É pra eu Que é pra eu Mandar o meu coração Se passou O meu coração De alguém Vamos cantar Vamos embora É feito a você com a sua saúde Que o meu Deus me deixou de ir Com o seu respeito Pra ele andar nos pelos que esqueçam Se o seu sentimento se pergadece Com o meu Deus me deixou de ir Antes de me dar a vida É feito a você com a sua saúde Que o meu Deus me deixou de ir Pra você com a sua saúde Pra ele andar nos pelos que esqueçam Mas deixe os nossos sentimentos Se o seu sentimento se pergadece Com o meu Deus me deixou de ir Com o meu Deus me deixou de ir